Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arte dos Irmãos Eu sou o André e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um bolo Gente, esse bolo ele fica muito fofinho mesmo É o verdadeiro bolo esponja E vamos mesclar ele, fazer esse tipo uma zebra Gente, fica muito delicioso e saboroso Sem mais, vamos para o que interessa, né? Vem comigo! Muito bem amigos, aqui nós temos 5 gemas de ovos Música Vamos dar uma misturadinha e vamos já acrescentando aqui também 3 colheres de açúcar Vamos mexer mais um pouquinho E logo em seguida nós já vamos colocando aqui também Óleo, 50 ml de óleo Pitadinha de sal E também, né? Vamos colocar uma colher de sopa de essência de baunilha E agora, né? Vamos colocar 70 ml de leite Depois que nós misturamos, né? Vamos pegar uma peneira E vamos colocar aqui as nossas 7 colheres de farinha de trigo sem fermento Colocamos 3 Vamos peneirar Vamos peneirar Vamos colocar as últimas 4 colheres que faltam Música Já foram 5 Música Música 6 7 Seu bom restinho aqui Então vamos peneirar Música E agora vamos misturar toda essa, esse trigo nessa massa Ou melhor, vamos misturar tudo e preparar a nossa massa Música Agora vamos preparar a nossa neve Vamos colocar aí 5 claras Vamos fechar aqui a nossa batedeira e ligar ela Vamos preparar a neve agora Depois que ela já estivesse, já ficando branquinha Já não está pronta Vamos colocar aqui mais 3 colheres de açúcar E vamos arrochar aí a batedeira Música Já está pronta a nossa neve Agora nós vamos colocar um pouco dessa neve na nossa massa Que é essa neve que vai deixar nosso bolo macio Uma esponja linda Bem macio mesmo Música Música Vamos colocar tudo aqui nesse recipiente da batedeira Que nós vamos misturar junto Logo com esse restante E depois nós vamos fazer duas poções Vamos colocar Uma colher de sopa de fermento Para bolo E essa tampinha do próprio frasco do fermento Já vale uma colher de sopa Vamos misturar Gente, misture delicadamente Não, brutamente não Agora que nós já misturamos Vamos agora separar aqui em duas poções Porque uma Nós vamos acrescentar o chocolate em pó O chocolate que eu estou colocando é o 100% Cacau 100% Você pode pôr 50%, 25% Se você colocar chocolate Que já é adoçado Coloque duas colheres E retire duas de açúcar Duas colheres de chocolate Achocolatado Aquele nescau pode ser E você retire duas colheres de açúcar Senão vai ficar muito doce E agora vamos começar fazendo aqui A mesclagem Nós vamos colocar uma colher de cada Mas se você quiser Você pode colocar logo três colheres de uma E três colheres em seguida do outro Muito bem amigos E agora vamos Com uma faca O certo seria um palito Mas não tem Vamos fazer com a faca mesmo Carro do ouro está passando agora Gente Na hora que eu estou gravando Vamos levar no forno 200 graus Vamos deixar aí por 30 minutinhos Gente O meu precisou ficar mais de 10 minutinhos E eu não deixei Como o forno elétrico Ele avisou E eu não fui olhar Eu fui olhar depois Mas deixa ficar mais uns 10 minutinhos Então é 40 minutos A 200 graus Mas ficou uma beleza O meu ainda 40 minutos A 200 graus Olha só Gente Esse bolo ficou sensacional Olha como ele é macio Vou tirar aqui um pedaço Uma fatia Olha só Gente Muito macio Muito bem amigos Essa foi a receita de hoje Eu tenho certeza que vocês gostaram Gente Ele fica fofo Mas fofo Mesmo Faça que vocês não vão se arrepender E não esqueça daquele super Super like Super like Super 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 like Se você gostou Aperta no like E se você não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Um forte abraço Valeu Tchau tchau